Se eu perder, o fogo me engorda O carro da minha enxada era um carro Não era de barra ou era de canta canhão Um dia eu era roça, me deu ser toda hora Sudei o carro da enxada e joguei enxada fora E já a minha enxada, meu strangely ao endere a cor Até que me engorde, o fogo me engorda O fogo me engorda O carro da minha enxada era um carro O carro da minha enxada era um carro O carro da minha enxada era um carro Não era de barriga em ninguém A gente não deixa uma onça preparando pra já O estado de São Paulo a tarde sobre a paz A graça que eu ativei hoje na cança A gente trabalhou o bebê minha onça A gente não deixa pra mim, não deixa pra mim A gente não faz o que eu vou embora A gente não faz o que eu vou embora A gente não deixa pra mim, não deixa pra mim A gente não deixa pra mim, não deixa pra mim A gente não deixa pra mim, não deixa pra mim A gente não deixa pra mim, não deixa pra mim A fazenda do gozo, mas de gente se esconde O desejo de um casamento e o que eu conheço O desejo de um casamento e o que eu conheço O desejo de um casamento e o que eu conheço O desejo da sua fazenda e você não sabe O desejo do meu domínio me presta Para que aqui não vou acontecer O mundo me importa O avião da minha coisa não pega tudo Quando vem a mão de curão, não joga a peter O carro da minha chaga não tem que vir As meninas do meu óleo não tem boneca A fala do meu remover não tem açúcar O mundo me importa, o que eu não vou acontecer A porta do bar, a porta do caro, o caro, o que eu conheço Na casa do João de Barro não tem açúcar